Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Flávio Silva e hoje eu tô aqui pra explicar pra vocês a diferença entre ter uma conta corrente e uma conta poupança para se fazer um financiamento na caixa. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão inscreva-se e a partir daí você pode clicar também no sininho que é pra você receber todas as notificações que acontecem aqui dentro do canal. A ideia é fazer essa comunidade crescer mesmo, é a gente conseguir conversar e interagir várias vezes durante o dia, durante o ano, todas as informações, tudo que for acontecendo eu quero passar pra vocês em primeira mão. Então se você tá querendo comprar um imóvel, se você tá querendo financiar um imóvel, ainda não sabe como é que você vai fazer, qual o procedimento que você precisa seguir, hoje eu vou começar por essa questão de relacionamento. Relacionamento é a palavra que vai definir o ano de 2019. Bom, então assim, em relação à questão conta corrente e conta poupança, a primeira coisa que eu posso falar pra você é que poupança ela tem o objetivo de poupar, como isso todo mundo já sabe. Porém, quando você abre uma conta corrente na caixa e você movimenta dinheiro todo mês, não é só pelo fato de não estar rendendo nada. Na verdade você vai estar montando ali uma estrutura e um histórico com a agência. Então, o que é que é vantajoso? O vantajoso é sempre você ter uma conta corrente sendo movimentada mensalmente. Isso vai fazer com que a caixa, ela tenha sim um relacionamento com você, porque ali existe uma movimentação de conta corrente, onde nesse momento a sua conta corrente, lá na caixa econômica, ela vai servir pra criar um relacionamento pra você. Então, quem tem conta poupança, você pode continuar com a sua conta poupança. Porém, a minha recomendação é que você tenha conta corrente. Se você ainda não tem conta corrente na caixa econômica, você vai lá, abre a sua conta corrente, continua fazendo suas movimentações na conta corrente, porque isso vai gerar um histórico antes da tua aprovação de crédito. E esse histórico é importante. Se você tá se programando pra comprar daqui a um ano, você pode abrir sua conta corrente agora e começar a movimentar durante um ano. Não é simplesmente estou aqui, vou fazer um financiamento no mês que vem e por isso eu vou abrir a conta corrente. Não, não é assim que funciona. As coisas sobre relacionamento, você não simplesmente conhece uma pessoa e em um mês você consegue namorar, noivar, casar e ter filhos. Tudo existe um processo. Então, esse processo lá na caixa é da mesma forma. Você vai precisar se antecipar pra aquilo que você tá pretendendo fazer. Se você quer comprar um imóvel daqui a um ano, show de bola, tudo bem. Você pode se programar pra esses 12 meses que vão vir, você abrir uma conta e a partir disso gerar um relacionamento. O relacionamento com a caixa é como um relacionamento com qualquer outra pessoa. Se você quer avançar, você vai precisar construir um vínculo maior. Então, essa era a ideia. Através dessa explicação, eu queria que você entendesse basicamente qual é a diferença entre isso. Poupança, poupar e conta corrente, a gente tá falando de relacionamento. Então, eu espero ter te ajudado nesse vídeo. Se você ainda ficou com alguma dúvida, digita aí nos comentários pra que eu possa te ajudar e a gente conversar um pouco mais. E com isso eu vou esclarecer com certeza as suas dúvidas. Coloca aí abaixo também qual é o teu estado pra que eu possa também conhecer um pouco mais sobre a nossa audiência, né? Sobre a nossa comunidade. Coloca lá qual é o teu estado, de onde é que você tá assistindo esse vídeo. E qual que é a sua dúvida, se tiver ficado mais alguma dúvida. Porque o meu intuito é responder e esclarecer essas questões pra você, tá? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, clica aí no botão gostei. Compartilha com os seus amigos. Você pode mandar por e-mail, WhatsApp, pelo link aí do YouTube. Enfim, por várias outras formas, tá? Então, eu espero você amanhã com um novo vídeo.